E aí pessoal, tudo legal? Eu sou o palhaço Tchutchuco, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse canal e hoje eu fiz uma seleção de imagens, placas, cartazes, notícias aí da internet que eu achei super engraçado e de repente o que eu achei engraçado, o que me fez rir, pode fazer você rir também. Tô com a minha filhota, Liz Paios. Então vamos lá pessoal, vamos a primeira imagem selecionada da internet pra você. Petiça com Guaraná, 2,50. Agora que eu vi filha, se eu não tivesse lido o que tá escrito ali do lado, eu não saberia do que se trata esse cartaz. Petiça brotinho com Guaraná, 2,50. Sabe o que que é? Não faço. Você tem uma ideia? Minha filha não sabe. É 2,50. É barato, e nem o Guaraná às vezes você compra por 2,50. É o que que tá escrito ali do lado? Brotinho. Brotinho? É porque o Guaraná é bolinha? Não, sabe o que que é brotinho? Quando você compra... O papai compra às vezes pra gente comer, compra uma grandona que dá oito pedaços. Pizza? Exatamente. Só que a pessoa escreveu com a seta aguda ainda. Pi, o ti, tudo com a seta. Pitiça. Brotinho. Na verdade é pizza. A pizza brotinha é aquela pequenininha que é uma pessoa só. E a minha filha é errada porque é pi... Z... Z é a... A. Pizza. É pizza. Próxima. Agora. É... Cabeleireiro mentiroso. Merisvaldo. Três reais. Cabeleireiro. Tá certo até aí. Somente aos domingos. Somente aos... Mas ele é um cara honesto, eu acho, talvez. Porque de repente ele é um cara que mentia todos os dias. Mentia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Agora não. Ele prometeu pra ele mesmo que só vai mentir de domingo. Entendeu? Somente aos... Os outros dias ele fala a verdade. Domingo... Ó, Merisvaldo, eu nem vou falar com você de domingo, então. Porque de domingo ele mente, pessoal. Ó. Mas somente aos domingos, né? Olha, mas eu gostei desse Merisvaldo. E é barato, três reais o corte de cabelo, ó. É o som. Vai ver, ele colocou essa placa no domingo, né? Porque daí é três reais e na verdade o corte deve estar vinte e cinco. Cinquenta. Somente aos domingos. É, eu não entendi, foi nada. Ah, mas eu acho que esse negócio tem dois sentidos. Porque é Merisvaldo, três reais, cabeleireiro, somente aos domingos. Quer dizer que ele só abre aos domingos. Só que como ele riscou embaixo do somente aos domingos, parece que ele somente aos domingos... Olha esse carro, filha. Você sabe o que é isso? É um caixão furado com um volante e um... Não, aqui onde está furado tem uns caixões que tem uma janelinha, né? Eu sei. Pra você ver o... E aí tiraram a janela. Ele pegou um volante de caminhão, um cabo de vassoura, fez umas rodas de madeira. Gente, a criatividade do brasileiro é de surpreender qualquer um. Como é que esse negócio anda? Tem um pedalinho de vassourinho. Eu não sei, eu acho que o nome é carro do futuro porque todo mundo vai um dia pra um carro desse, será? Eu só sei que eu não quero andar nesse carro hoje de jeito nenhum, ó. Tô fora, vazei. Vamos ver o próximo. É, colchão explosivo. Como será que é? Vamos ver a foto. Ó, colchão inflamável multiuso. Eu acho que eu sei que tipo de colchão que é esse. Porque não tem colchão d'água? Existe colchão d'água. Esse deve ser colchão de gasolina, colchão de álcool, querosene. Dentro dele deve encher com essas coisas, porque é inflamável. Tudo que é inflamável quer é explosivo, que pega combustão rapidamente. Não, é inflável. Quando enche com ar é inflável, esse é inflamável. Entendeu aqueles caminhões de gasolina? É produto inflamável. Então, acho que esse colchão aí deve ser de gasolina. Vamos ver o próximo? Colgate para cabelo. Então, vamos ver a foto? Creme dental, colgate, máxima proteção anti-caspa. Creme dental, colgate, máxima proteção anti-caspa. É porque as pessoas não sabem. Agora tem que ter de cabeça? Não, é então. As pessoas não sabem. Ou agora as pessoas estão tendo caspa no dente. Eita! Que nojo! Ou as pessoas estão usando creme dental para tirar a caspa do cabelo. O que eu não entendi foi nada. Aí a pessoa trabalha como cartazista. Tem uma letra bonita. Tudo bem, é a profissão da pessoa. Mas a pessoa faz um cartaz desse, ou não lê, ou como é que passa despercebido? Como que alguém não vê? Para ter alguém que tira foto, para postar na internet, para todo mundo ficar sabendo. Gente, tem que ter domínio da profissão que exerce, né? Pelo amor de Deus. Olha isso. Às vezes o cara que faz o negócio teve que ir para outro lugar, não pôde fazer. E outra pessoa que não fazia ideia do que estava fazendo foi lá e fez uma coisa que não sabia ideia do que estava fazendo. Ai meu Deus do céu, chegou cansado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você também se divertiu, deixe um curtir. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative também o sininho de notificações. E a gente se vê já, já, no próximo vídeo. Muito obrigado, eu sou o palhaço Tchutchuco. Até já, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.